Olá, bom dia minha gente, bom dia pessoal. O jeito irreverente de dar a notícia, de falar com o ouvinte, com o telespectador, fez de Silvão Alves um ícone da comunicação maranhense. Pelas ondas do rádio, conversava com o ouvinte com a proximidade de um amigo, que trazia informação, o alerta, a bronca. Na TV, da mesma forma, o telespectador sentia-se próximo de Silvão Alves. Os últimos trabalhos dele foram na Rádio Timbira, com o programa Ronda 1290, e na TV Difusora, onde apresentava o popular Bandeira 2. Nesta segunda-feira de carnaval, Silvão Alves faleceu, aos 60 anos, por sequelas de um AVC que sofreu em 2021. A voz, que trazia ao público de forma irreverente os fatos do dia a dia do nosso estado, calou-se. Mas continua viva em cada familiar, amigo e admirador. O radialista e jornalista deixa esposa e filhos. O radialista e jornalista deixa esposa e filhos.